Olá, amigos do YouTube! E aí, tudo tranquilo? Lá na aba Comunidade, vocês escolheram o seguinte tema para o vídeo de hoje, os 10 piores acidentes aéreos envolvendo o Boeing 747. Então, solta a vinheta e bora para o vídeo! Dois avisos antes de começar o vídeo. O primeiro deles é, fique até o final do vídeo, porque nós temos um lançamento incrível, muito esperado por todos vocês aqui do canal. E esse lançamento vai acontecer no final desse vídeo. É um lançamento com poucos itens, ou seja, vai esgotar muito rápido. Então, por favor, fique até o final para você não perder essa grande chance. Número dois é que, neste top 10, nós teremos acidentes e também atentados terroristas, tá bom? Então, vamos começar, então, a nossa lista do vídeo de hoje, que começa com o décimo pior colocado, que é o voo Singapore Airlines 006. A aeronave envolvida nesse acidente é no Boeing 747-412 da Singapore Airlines, prefixo 9 Victor, se erra a papa aquilo. Esse acidente ocorreu no dia 31 de outubro de 2000, ou seja, faz aí 20 anos. A aeronave fazia a seguinte rota. Ela partiu de Singapura, iria até Los Angeles e, no meio do caminho, seria feita uma escala em Taiwan e foi justamente durante essa escala que o acidente aconteceu. A aeronave, após pousar no aeroporto de Taiwan, realizou todo o procedimento previsto na escala e, concluída a escala, ela então prosseguiu para realizar a decolagem e, assim, concluiu o seu voo, que tinha como deixar no final Los Angeles. Porém, na decolagem, a tripulação acabou escolhendo a pista errada, uma pista que estava passando por manutenção. E, quando eles estavam realizando o procedimento, a aeronave atingiu estruturas que estavam sendo utilizadas na manutenção da pista e acabou sendo severamente danificada, o que provocou a perda de 83 vidas. 96 pessoas que estavam a bordo conseguiram sobreviver. O nono pior acidente aéreo é o voo da SAA-295. A aeronave envolvida era um Boeing 747-244B, na modalidade Kombi, prefixo Zulu-Serra-Serra-Alfa-Serra, data 28 de novembro de 1987. A aeronave cumpria a seguinte roda. Partiu de Taiwan, iria até Johannesburgo e, no meio do caminho, faria uma escala em Porto Luiz. Porém, durante o voo, um incêndio no porão de cargas provocou falha estrutural no 747, ou melhor, a aeronave se desintegrou em pleno voo e todos os ocupantes a bordo perderam a vida, que eram 159 pessoas. Oitavo colocado, voo Coreia Air 801. A aeronave envolvida, um Boeing 747-300, da Coreia Air, prefixo Hotel Lima 7468, data da ocorrência 6 de agosto de 1997. A aeronave cumpria o voo de Seul até Guam, nos Estados Unidos. O voo desse 747 de Seul a Guam ocorreu normalmente, porém, quando ele tentou pousar em Guam, estava chovendo e a condição visual era péssima e, infelizmente, a aeronave acabou colidindo com o solo após um erro do piloto. Número 7 de nossa lista é um voo muito conhecido aqui no canal. Tem um vídeo exclusivo para ele, tá? Pesquisa aí, digita aí depois no canal voo TW800, que era um 747 da TWA. A data dessa ocorrência é 17 de julho de 1996. Essa aeronave explodiu em voo e foi aí um dos acidentes aéreos mais investigados na história dos Estados Unidos, onde 230 pessoas perderam a vida devido a essa explosão que a aeronave sofreu na época. Foi muita, muita especulação de atentado terrorista, enfim. Vai aqui no card aqui em cima e assiste o vídeo completo sobre esse acidente aéreo, que foi o sétimo colocado dessa lista. Número 6, outro voo da Coreia Air, o voo 007, a aeronave envolvida, o Boeing 747-230, de prefixo Hotel Lima 7442. Data da ocorrência, 1º de setembro de 1983, 269 pessoas morreram nesse acidente aéreo. Esse 747, infelizmente, foi abatido no dia 1º de setembro de 1983 por caças soviéticos, após entrarem no espaço aéreo da antiga União Soviética. Os soviéticos confundiram, achando que era uma aeronave norte-americana e, de maneira estúpida, errada, resolveram abater a aeronave e acabaram destruindo um avião comercial. Número 5, voo Pan Am 103, o famoso atentado de Lockerbie. A aeronave envolvida, 1º 747-121, da Pan Am, prefixo November 739, Papa Alpha. Data 21 de dezembro de 1988. Esse foi um atentado terrorista, tá, pessoal? Essa aeronave, infelizmente, explodiu no ar, logo acima da cidade escocesa de Lockerbie. Por isso, ele ficou conhecido como um atentado de Lockerbie. 259 pessoas que estavam no avião perderam a vida e mais 11 pessoas que estavam em solo também perderam a vida, totalizando 270 pessoas, tá? Havia uma bomba dentro do 747, ela explodiu e acabou destruindo a aeronave, levando a vida de todos a bordo e de mais 11 pessoas que estavam em solo. Número 4, também um atentado, né, que é o voo 182 da Air India. A aeronave era um 747-237B, de prefixo Victor Tango, Eco, Foxtrot, Oscar, data 23 de junho de 1985. A aeronave partiu de Londres com destino a Nova Delhi, na Índia, tá? Esse foi um dos atentados mais tristes, por quê? Porque a polícia chegou a inspecionar esse avião quando ele estava no aeroporto de partida, porém, eles não identificaram a presença de bombas que estavam dentro de radiogravadores. E essas bombas explodiram quando o avião estava em voo, o que levou a vida de todos os passageiros e tripulantes. Passageiros eram 307 e tripulantes, 22, totalizando 329 vidas perdidas, infelizmente. Número 3 é a colisão famosa de Charkidradi, na Índia, onde aqui eu poderia contabilizar só as pessoas do 747, mas eu vou contabilizar dos dois aviões, tá? Foi um 747 da Saudi Arábia e um Yushin 76. As duas aeronaves colidiram nessa região aí, lá na Índia, de Charkidradi. No 747, que é no 747-168, de prefixo Hotel Zulu, Alfa, Índia, Hotel, tinha 312 pessoas a bordo. E no Yushin 76, da Kazakhstan Airlines, de prefixo Uniform, no novembro 76435, havia 37 pessoas a bordo, tá? Se você somar todas as vidas perdidas, dá um total 349 pessoas. Essa foi uma das colisões mais terríveis da história e o terceiro mais grave acidente envolvendo um Boeing 747. Acidente de número 2, voo 123 da Japan Airlines. Data da ocorrência, 12 de agosto de 1985, um 747-146SR, de prefixo Juliette, Alfa, 8119, que partiu do aeroporto internacional de Haneda, Tóquio, com destino ao aeroporto de Osaka. Esse avião acabou sendo perdido após uma falha estrutural que levou seu estabilizador vertical, provocando assim a queda da aeronave. Apesar do grande impacto no momento da queda dessa aeronave, dos 524 ocupantes do avião, quatro pessoas conseguiram sobreviver a esse acidente. A grande causa desse acidente foi um reparo equivocado feito nesse Boeing 747 anos antes, quando ele também sofreu um acidente, a qual uma peça na região traseira havia sido danificada, ela foi reparada de maneira equivocada e a fadiga dessa peça provocou esse acidente aéreo envolvendo esse 747. Primeiro colocado, vocês aí já, creio que já desconfiavam, né? Que foi o acidente ocorrido em Tenerife, em 27 de março de 1977, envolvendo dois Boeing 747s, um da KLM, um 747-206, de prefixo Papa, Hotel, Bravo, Uniform, Foxtrot. Nesse 747 havia 248 pessoas a bordo, e um segundo 747, um 747-121 da Panam, de prefixo Novembro 736, Papa, Alpha, famoso Clipper Victor. Nesse 747 da Panam, estavam 396 pessoas a bordo. No total, essa colisão levou 583 vindas. Foi uma colisão na pista do aeroporto, enquanto o 747 realizava o procedimento de decolagem, o 747 da Panam taxiava na pista. Como havia muita neblina no momento da operação, o 747 da KLM não aguardou a autorização da torre, como havia neblina, ele não viu o 747, acabou colidindo com o 747 da Panam, o 747 da KLM explodiu em seguida, e o da Panam ficou severamente danificado, mas ainda assim, graças a Deus, muitas pessoas conseguiram sobreviver, que estavam no 747 da Panam. Um total de 61 pessoas do 747 da Panam sobreviveram, mas todos do KLM perderam a vida, e naquele dia, 583 pessoas morreram. Esse é o mais grave acidente aéreo já registrado na aviação, em todos os tempos, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, e agora vamos lá para o recado incrível que eu tenho para hoje para vocês, beleza? Fala rapaziada, beleza? Essa é a grande surpresa, tá? Essa é a nossa loja de maquetes, tá? A tão aguardada loja. É uma loja que está no começo, e com o tempo a gente vai melhorando, adicionando mais produtos, tá? O endereço da nossa loja é www.miniaturadeavião.com.br É tudo junto e o avião é sem acento, tá? Antes de você ir no site, presta muita atenção para você comprar da melhor maneira possível no site, porque o nosso site tem alguns diferenciais. Olha aqui comigo. Se você observar aqui em cima, você já vê que você tem duas categorias de maquete. Maquetes em estoque, que dentro dessa categoria você tem as comerciais em estoque e as militares em estoque. E a outra categoria principal é a maquete por encomenda, tá? Que é aviões comerciais por encomenda e aviões militares por encomenda. Se você clicar aqui nessa categoria, você vai ver as maquetes que a gente tem em estoque hoje, pessoal. Que é um 747 da VARG, um 737-200 da FAB, um Tupolev T-160 de metal, que a gente tem em estoque, um E195-E2 da Azul, um 737-800 da Gol, pintura 10 anos, um 747-KLM, tá? Essas são as seis maquetes que a gente tem em estoque hoje, que são aquelas maquetes que, após a confirmação do pagamento, em até dois dias úteis, a gente envia para você. Só que você tem uma outra categoria, que é a maquete por encomenda, que aí são maquetes que você, após efetuar o pagamento, a gente vai fabricar a sua maquete, ou seja, vai demorar em torno de 10 dias para lá ficar pronta e a gente manda para você. Por que essa categoria é interessante? Porque aqui você tem maquetes raras, tá? Que elas não são produzidas em escala, né? No mercado, mas que a gente faz por encomenda, para aqueles clientes que, porventura, procuram essas maquetes, mas não encontram. Que aqui, no caso, eu lancei duas, né? Inicialmente, que é o do 747 da banda Iron Maiden e o 747-400 da Varig, tá? Então, observe, são duas categorias. A por encomenda aqui, vai demorar 10 dias para a gente estar enviando. E a categoria em estoque, que eu envio, é no máximo em dois dias úteis. Beleza? Outra coisa interessante é que, quando você clica aqui no produto, você vai ver este banner aqui. Esse banner está explicando o que é a modalidade de estoque e o que é a modalidade de encomenda, tá? E ele fala uma coisa interessante. Compre por WhatsApp e ganha até 7% de desconto. E aqui dá WhatsApp 65984418458. Ou seja, você pode me mandar um WhatsApp solicitando a compra pelo WhatsApp, tá? Se for boleto ou Pix, você vai ter direito a 7% de desconto. Ou seja, um desconto bacana em cima do valor do produto que está aqui. Se você tiver dúvidas de como comprar na loja, dúvidas em relação aos produtos, ou até mesmo você quer um produto que ainda não está aqui na nossa loja, claro, eu vou adicionar mais produtos ao longo do tempo, vou melhorar o design da loja. Mas se hoje você entrar e não encontrar, sei lá, uma maquete da Itapemirim, por exemplo, você vai e me manda um WhatsApp nesse número que está aqui em cima na loja, tá? Que é 65984418458. E aí eu vou te responder, tirar a tua dúvida, explicar como que funciona, se eu tenho a maquete, se eu posso fazer ela para você por encomenda, beleza? Inclusive está passando o avião aqui agora, não sei se vocês estão ouvindo, está captando pelo Blue Yeti. Enfim, é isso pessoal. O endereço é www.miniaturadeavião.com.br como está aí na tela, vou deixar o link aqui na descrição. Inicialmente, só são essas unidades, tá? Na modalidade encomenda, são duas unidades por maquete, ou seja, aqui vai estar disponível, duas unidades por 747 Aerobeidon, ou seja, duas pessoas vão conseguir encomendar, a partir da terceira, ele já suspende, dizendo que não tem estoque, para a modalidade encomenda, mesma coisa, para o 400 aqui, da Varig, da Pintura 9. Beleza? É isso aí, essa era a grande surpresa que eu tinha para vocês, o pessoal pede bastante isso, pede para, porque aqui é possível você pagar Pix, depósito e parcelamento, que era a grande questão aí, que a gente enfrentava, que muitos queriam parcelar, mas não tinha como, que eu não tinha como parcelar via WhatsApp, então está aqui a loja, tem como comprar ainda por WhatsApp, é só mandar mensagem no WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, qualquer dúvida pessoal, entra em contato, que eu respondo o mais rápido possível, se você entrar aqui nessa loja, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, e não encontrar mais nada, se tiver tudo, todos esses produtos que estiverem aparecendo assim, acabou sem estoque, é porque já compraram, eu sei que isso daqui tem a chance de acabar muito rápido, porque a procura é muito grande, e são maquetes raras, beleza? É isso aí, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, muito obrigado por ter assistido, por estar até aqui nesse vídeo, espero que vocês gostem dos produtos da nossa loja, tudo isso aqui é para vocês, então tamo junto, forte abraço, fui! e aí, tchau, 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 tchau,